Eufagos carolinos, conhecido como grauna ferruzinha ou mel de ferruzado. Essa é uma espécie migratória, residindo nos Estados Unidos e Canadá na época da reprodução e migrando para o sul dos Estados Unidos, na época do inverno, onde passa todo o inverno. Essa é uma espécie que possui em torno de 21 a 23 centímetros de comprimento. A dieta alimentada do mel de ferruzado é composta principalmente de insetos e sementes. Infelizmente, o mel de ferruzado é uma espécie que se encontra vulnerável, correndo sério risco de extinção, por motivos ainda desconhecidos. Onde está o que acontece? Se inscreva no canal.